Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje eu venho dar uma dica pra vocês de uma sobremesa deliciosa que vai ser marido gelado. Eu acho que é esse nome. Vou pedir pra vocês deixar o joinha aqui nesse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Bora para a nossa receitinha, então? Então, gente, para a nossa sobremesa, nós vamos começar fazendo o creme branco, que nós vamos pegar... Ah, deixa eu pegar por aqui. Aqui eu tenho uma caixinha de leite condensado, que eu vou colocar aqui. Aí você vai pegar a caixinha, vai abrir ela, vai medir três vezes vezes uma quantidade de leite, tá? Pega a caixinha, mede três vezes leite, tá? Aí eu vou pegar aqui uma peneira, vou pegar três gemas, que estourou a minha aqui, e vamos peneirar aqui, sem passar a colher, tá? Porque senão vai passar o cheiro aí pro nosso... Ah, deixa eu coisar aqui, gente. Pera aí. Aí eu vou deixar descer aqui toda a gelinha. Ó, tá vendo? Ficou aqui a película. E aí, gente, era para eu ter dissolvido aqui o amido na... num pouquinho de leite, tá? Mas não tem problema. Aí eu vou dissolver aqui mesmo, bem, antes de levar ao fogo, tá? Ó, tudo dissolvidinho, agora vamos levar ao fogo. Então aqui, ó, já tô aqui com o fogo ligado, e aí nós vamos ficar mexendo até engrossar, tá? Aqui é só mexer mesmo. Gente, eu acho que eu não falei pra vocês a quantidade de amido de milho, a maisena, tá? São três colheres de sopa, tá? Engrossou nosso creme, deixei cozinhando aqui uns três minutinhos, mexendo. Agora nós vamos colocar no refratário pra levar pra geladeira. E vamos fazer o próximo creme já. Então, gente, eu vou fazer um pouquinho aqui, ó, um tacinho individual pra mostrar pra vocês também. Eu vou colocar aqui, ó, um pouco do creminho branco. Vou fazer em duas tacinhas pra mostrar pra vocês. Não vou mais encher porque vai na outra também. Ó, coloquei em outra. Aí eu vou despejar aqui pra gente levar pra geladeira. Ó, pessoal, já coloquei aqui no refratário, pequeno, e vou levar pra gelar. Então, pessoal, pra nossa, agora com o nosso creme de chocolate, nós vamos usar aqui três xícaras de chá de leite, minha xícara é de 200ml, tá bom? Vou colocar aqui três colheres de sopa, não é lotada, tá? De amido de milho também. E quatro colheres de sopa de achocolatado, tá bom? E aí eu vou misturar bem antes de ligar o fogo, tá? Aqui tá, o fogo tá desligado, ó. Primeiro vamos solver tudo bem isso aqui. Agora sim. Vamos ligar o fogo e mexer até engrossar. Mexendo sempre, tá bom? Pessoal, já engrossou nosso creme, eu provei, achei que tá sem... É, não tá docinho, tá? Eu vou colocar duas colheres de açúcar. Aí você prova, se você achar que tá bom pro seu paladar, não precisa pôr, senão você faz igual eu. Coloquei duas colheres de sopa rasa, tá? Já tá pronto o nosso creme, agora nós vamos pôr por cima do outro aqui. Então, gente, ó, aqui tá o creme que tava na geladeira, vou despejar o outro aqui, ó. Devagar. Já coloquei os da tacinha também. E aí nós vamos levar na geladeira e vamos fazer a outra camada. Eu vou rapar aqui e levar na geladeira, tá bom? Então, gente, aí nós vamos pra terceira e última etapa. Aqui tem água, ó. Aqui estão as três claras que a gente retirou lá do... Das gemas, né? E aí vamos colocar quatro colheres de sopa de açúcar aqui, ó. Aí nós vamos deixar aqui em banho-maria. Vamos misturando até homogeneizar bem. Misturar bem aqui e tomar cuidado pra não cozinhar a clara aqui, tá bom? Aí nós vamos deixar ele até ficar uma temperatura que dá pra gente colocar o dedo aí, tá? E aí nós vamos levar pra bateria. Gente, ó, pessoal, ó. Já tá bem quentinho, coloquei o dedo aqui, ó. Dá pra suportar, então já tá bom. Isso aqui é pra evitar contaminação, tá bom? Por salmão. Agora eu vou levar pra batedeira. Então a gente vai bater até formar picos, tá bom? Vamos lá. Prontinho, pessoal. Tá bem batidinho. Agora eu vou tirar daqui pra gente misturar o creme de leite sem bater, tá? Ó, então aqui tem duas caixinhas de creme de leite ou você vai usar uma lata sem o soro, tá bom? Aí nós vamos colocar aqui e vamos misturar suavemente. Depois eu rapo ali, tá bom? Então, gente, agora a gente vem com o creminho aqui, ó, batido. Já coloquei também já nos copinhos, tá? E aí eu vou mostrar pra vocês já já. Prontinho, gente, ó. Agora a gente vai levar pra gelar de três a quatro horas, tá bom? Ou mais, né? Eu vou deixar umas seis horas gelando, depois eu volto pra gente experimentar. Aí, gente, os copinhos. Deu aquela refratária e mais quatro copinhos desse, ó. Gracinha. Vamos levar pra gelar também. Pessoal, pra vocês verem aqui bem de pertinho. Ó, vou cortar aqui assim. Olha só que delícia. Eu não vou pôr isso tudo na boca. Vou pegar um pedacinho menor. Hum! Que delícia! Muito bom! Aqui em cima fica tipo uma espuminha, né? Bem cremosa. Hum! Então, gostaram da dica? Se você gostou, deixa um joinha aqui pra mim. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Me siga também no Instagram, no Facebook e na página. E... Beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, pessoal. Fui! Tchau, tchau.